Pessoal, hoje eu vou entrevistar uma ativa da TV, uma das maiores artistas que a televisão brasileira já viu. Ela imprime sua personalidade, a sua forma, a sua forma despretenciosa de ser, essa forma alegre em todas as suas personagens, seja ela triste, seja ela alegre. Vem aí, Solange Couto. Bem-vinda, Solange! Obrigada, querido. Prazer, muito obrigada. Que honra te receber aqui, mais de 40 anos de TV, de carreira. 46! 46, velho! Que coisa, e tá garota! E ainda por cima vai todo dia, de manhã, cedo nadar, não quer nem saber. Sempre que eu posso, eu vou. Olha, eu tô gostando muito de você no Instagram, de você falar essa sua comunicação com o público, você como atriz, e a gente também é de uma época que não existia Instagram, né? Então, você conseguiu entender e conseguiu interagir. Muito bacana isso, essa interação sua com o público. Muito legal! É muito gostoso, é uma forma nova. Eu ainda apanho um pouco, admito, eu não sou boa disso. Eu preciso sempre de ajuda, ou do meu agente, ou do meu filho mais velho, ou do meu filho mais novo. Eu preciso sempre que alguém... Agora, por exemplo, eu tava apanhando aqui... É, porque a outra... Eu tava fazendo uma outra matéria de meio dia e meia até uma hora atrás, e meia até uma hora atrás, mas era um outro sistema aqui, que eu já nem sei o nome. Esse já fiz isso aqui... Ah! Tem Zoom, tem Skype, tem um monte de coisa. Era Zoom, era Zoom. Solange, você e seus personagens... Porque são personagens que ficam na mente da gente, né? Que ficou, né? Eu acho que você até hoje deve ouvir, indo para o aeroporto, dentro do avião, sei lá onde, mas deve ouvir... Não é brinquedo, não, hein? Você deve ouvir isso. Olha, você quer saber o lugar mais inusitado que eu ouvi em couro, não é brinquedo, não? Ah! Minha mãe faleceu. E ela fazia questão de ser enterrada num cemitério pequeno, de bairro. Ela sempre falou que queria... E ela não queria ir para o carneiro que a família tem, ela não queria... Ela queria ir para a terra e tal, 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 tal. Aí tá, um cemitério que é ao lado do Retiro dos Artistas. E aí eu levei ela para lá. Ela não queria flores, porque ela não gostava de flores. Ela queria maquiagem, mandei fazer. Queria a roupa tal, botou. Tudo muito bem. Aí o cemitério tem duas capelas. A que dá de frente para a rua, que a da minha mãe foi essa, e uma que dava para dentro. Na hora de levar o corpo para o lugar lá, tem aquele carrinho elétrico. É simples, mas é bacana. Simples, mas é meio chiquezinho, né? É bem organizado. Não é batuça, não. Aí botaram e tal, e aí uma pessoa da minha família falou, tem um lugarzinho ao lado e tal. Vai você. Aí eu sentei no lugarzinho, botei a mão e tal. Estava ali, eu estava aos prantos, macou minha mãe, velho. E aí o pessoal que estava no velório da capela de dentro, todos com o telefone na mão virado para mim, fala aí, né, brinquedo, não! Meu Jesus, eu não acredito numa coisa dessa. Sua mãe deve ter rido. Sua mãe deve ter rido muito disso, né? Quando eu enfartei, eu não sabia se voltava. Tinha quase certeza que não voltava, né? Aí, quando eu acordei, que eu vi que eu voltei, aí colocaram um instante e tal, e me leva do centro cirúrgico para o CTI. Estou no CTI toda. Com tudo que tinha direito, me entra uma enfermeira. Fala, dona Júlia, vamos fazer uma selfie. Jesus amado! Ossos! Ossos do ofício! Porque isso ficou na boca do povo, né? Que coisa interessante! Não, a Júlia nunca saiu. São 22 anos que ela tem, 23. Foi em 2001. E ela nunca me deixou um único dia. E o Né Brinquedo é do baratinho. Se eu ficar dentro de casa, eu não escuto. Porque na minha casa, nem eu, nem meus filhos, nunca falamos, por incrível que pareça. Nunca foi um costume nosso. Era uma coisa muito da Júlia. Agora, se eu botar o pé, pelo menos o porteiro do prédio fala. Aí, dona Solange, Né Brinquedo, Né? Você acredita que de vez em quando eu falo com meus meninos aqui? Gente, o que é isso? Né Brinquedo, não. Vocês assim... Então, assim, não é que eu ache ruim. Veja bem, é uma benção, um presente do céu, um presente de Deus. Porém, tem dia, velho. Pelo menos, no baratinho, 10, 12. Tem dias que enche, né? Aí tem dia que você está naquele dia meio assim, né? E a pessoa fala numa animação que eu compreendo que o fã é fã. Claro, claro. E eu nunca fiz grossura, nunca fiz cara feia, mas às vezes eu faço só assim. E a pessoa fica com a cara de decepção, que eu tenho a impressão que quando eles falam para mim, não é brinquedo, não. É o que eles querem que eu virei uma cambalhota, faça um Batman. É aquela situação de você ter que estar rindo o tempo inteiro, né? Você não pode acordar. Às vezes a gente acorda num mau humor, que a gente não quer falar com ninguém. Não é nem mau humor, você está preocupado, você está indo resolver um problema. E sim. Está indo para o trabalho, está com o texto na cabeça repassando. E aí já aconteceu... Eu não ouço desse ouvido, por exemplo. Eu sou completamente surda desse ouvido esquerdo. E aí já aconteceu da pessoa estar perto. E você pode falar aqui do lado, porque eu não ouço. Só estou muito perto, que aí o outro ouvido capta, né? Mas já aconteceu da pessoa dizer nossa, antipática, nem responde. Mal sabe da história, né? Mal sabe da história. Ou estou com o texto, ou estou indo para uma reunião de escola, ou estou com um filho, me pedindo socorro, ou qualquer coisa, né? E aí eu olhei para a moça e falei assim, não é grossura não, querida, eu sou surda desse ouvido, desculpa. Tem que se justificar. E o interessante é que as pessoas realmente olham para você e você tem que estar alegre, sorrindo o tempo inteiro. Você não pode ter problema com o filho. Eu, especificamente. Nós, artistas, de um modo geral, as pessoas acham que a gente está disponível o tempo integral. E me esquece que a gente é ser humano, a gente é artista, a gente é público, tudo mais, mas que a gente é humano, né? E que, muitas vezes, não é só uma questão de acordou mal. Já aconteceu uma vez, eu no aeroporto, com uma crise de cálculo renal, indo para São Paulo, chorando, literalmente chorando, de dor, sentada, esperando o embarque. E o rapaz que trabalhava comigo, que me assessorava, uma senhora chegou e bateu no meu homem assim, tira uma foto aqui com meus netos. Aí o menino falou, olha só, a senhora desculpa, ela está passando mal, está com dor, já tomou até morfina. Ela não está bem, a gente está indo fazer um trabalho. Ué, para de passar mal dois minutos, tira a foto e depois passa mal de novo. Aí eu não resisti e fiz um gesto com o dedo do meio, que você já conhece. Eu também pari o mesmo. Eu não levantei a cabeça, não levantei o olho, não emeti um único, só fiz com a mão. Ela me julhambou todo e eu ignorei. Mas aí não dá para agradar todos o tempo inteiro. E também você falou que vai fazer 22 anos, 23 anos. A Jura fez 23 anos em janeiro. Porque era um personagem que, eu vou te falar, todo mundo gostava demais. Eu lembro da minha finada mãe. Ela amava a dona Jura, ela amava, ela amava quando chegava a coisa. Não, não, espera aí, que agora a gente chegou não sei quem no bar de dona Jura. Eu vou assistir, espera aí. Espera aí, espera aí. Silêncio, silêncio, silêncio. Tinha uma televisão só lá em casa. E aí, silêncio, silêncio, chegou alguém no bar de dona Jura. Então, essas coisas, é muito engraçado, porque vocês, seus personagens, se aproximam muito do que a gente é, do que a gente quer ser, ou do que as pessoas são na real. Porque tem muita gente que finge um monte de coisa, mas na vida real é aquilo que você mostrou. Seus personagens te deram essa bênção de mostrar o que a gente quer ser. Mas não tem só a dona Jura, não é? Tem... Ah, tem Janaína, tem Dalva, tem a de começar de novo, como era o nome dela, meu Deus, agora eu esqueci. São 27 novelas. Tem Dalva de América, Lita da Cor do Pecado, Inácia de Renascer. Primeiro Renascer. Aí tem a Janaína de Três Irmãs. Tem a... Eu esqueci o nome da personagem agora, que era uma mulher ligantérgima, chique de doer. Fazia a minha sócia, a sócia da minha personagem na novela. era a Natália do Vale. Então, duas mulheres muito chiques, muito elegantes. E tem um monte delas aí, tem a Sueli, tem um monte. E, para quem não sabe, ela foi também a cuca do sítio. Eu não sabia. Eu falei, o quê? Ah, mas o cuca é o personagem para ficar, para guardar no coração. Eu fui a única cuca sem a máscara de jacaré. E, assim, eu vivi aquele personagem um ano e foi o único personagem que eu chorei quando eu soube que não ia fazer mais. que não é que nem eu não iria fazer. O trabalho ia sair, o sítio ia sair do ar. O sítio saiu, né? O sítio saiu do ar, né? A gente saiu, a gente começou na Xuxa, com 15 minutos, depois entramos por 25, depois ganhamos grade. Nossa, isso era tudo. Então, assim, quando o nosso diretor Magalhães, o Carlos Magalhães, foi para a reunião, estou indo saber nosso destino no que vem. que ele voltou vermelho e voltou mate, com a cara triste, eu já comecei a chorar ali. Então, é assim, ah, por que que você... Não é a dona Jura, não é a dona Lita, não é... Não, é a cuca. É a cuca, né? Porque a cuca me permitiu, Luiz, brincar tanto, zoar tanto. Eu perturrei muito as pobres das crianças, velho. Eu perturrei muito. Teve que iria da produção dizer para que as crianças estão com medo, não querem entrar no... Eu me divertia muito. Ela ainda tinha o Urukaka, que seria o louro do Zé dela. E ela brigava com o Urukaka, ela dizia que ia botar o Urukaka, ia depenar ele dentro do caldeirão de água, que ia ver. Era muito bom, foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. São coisas que... Da carreira que vocês não esquecem nunca mais, né? E você teve uma carreira... Você tem uma carreira brilhante, né? Sem parar. Houve um tempo que você parou. Se eu estou bem lembrado, alguém... Eu li em algum lugar, tem muitos anos, você estava reclamando com falta de trabalho na TV. Foi, olha, eu fiz Chiquinha Gonzaga, que eu fazia Dona Rosa Maria Gonzaga, que foi uma personagem... Que é Gonzaga, eu lembro. Bem difícil, pesada. Foi difícil eu me livrar dela, porque ela é daquelas que bota nas costas e fica. Exatamente. Quando acabou Chiquinha, eu trabalho há mais de 20 anos na TV Globo por obra. Nas outras empresas também, tanto na Ex Manchete, a Extinta Manchete, como na Record. A Record foi uma empresa que me contratou por três anos, aí renovou por mais... Não, me contratou por dois, depois renovou por três, e aí chegou uma hora que eu pedi para sair. Não por nada, é porque eu sempre gostei... A minha vida sempre foi uma coisa muito programada, porque eu fui mãe muito cedo e eu tinha que organizar a vida sempre, porque eu tinha filho para cuidar, para sustentar, porque eu sou mãe solo de três filhos. então, assim, a Record... Eles diziam assim, mas você não está recebendo? Eu falei, mas eu não sou atriz, ator, artista, na sua essência, no seu âmago de verdade. Muitas vezes a gente trabalha de graça, fica no vermelho, vermelho, quase roxo, mas se o trabalho fizer feliz. Então, não adianta receber dinheiro e não... Porque a minha arte é o meu oxigênio. Sem a minha arte, eu não respiro. Eu sou que nem planta, velho. Tirou o ar, tirou a água, eu morro, eu murcho. E aí eu expliquei isso para eles. Eles foram muito bacanas comigo na época e abriram mão. Enfim, foi muito legal. Mas eu fiquei entre a Chiquinha Gonzaga e o clone um ano e meio sem trabalhar. E um ano e meio sem trabalhar com filhos da escola. Nossa Senhora! O negócio você tem que ir... E não dá para chegar no supermercado e dizer, olha, estou esperando o contrato. Você não para no posto de gasolina, na peixaria, no açougue, no colégio. Em lugar nenhum você para e diz, olha, daqui a pouco, quando eu vou lá, eu te pago. Não é assim que funciona. O boleto não para de chegar e o emprego para. Exatamente. E aí, na época, eu bordo muito bem ponto cruz. E eu cozinho... Sem modéstia, eu cozinho bem. E, na época, eu tanto vendia meus bordados de ponto cruz, quanto fazia velas decorativas, que tem aquela moda de velas cheirosas, de cada vela gelatinosa. e eu criava a vela da paixão, vela da fortuna, vela do desejo, vela do... Eu não entendei. Eu comecei a montar uma barraca de comida na Feira do Cocotá, na Ilha do Governador, dois domingos. Eu trabalhei dois domingos. Saia de casa quatro horas da manhã, montava a minha barraquinha lá, organizava e botava um negócio, botava um camarão para ferver com refogado de alho. Quando cheirava tudo, aí a feira foi até dez horas da noite. A minha comida acabava duas. Olha! E graça, você... Aí, quando eu estava no segundo domingo, foi quando o Jaime Monjardim me ligou e falou, quero que você venha aqui amanhã, que era uma segunda-feira, porque eu quero que você leia um texto para ver se você quer fazer. Eu falei, eu não quero nem ler, velho. Já estou. Ele falou, não, você vai ler primeiro. Aí, eu fui na segunda-feira, cheguei lá, ele me entregou, eu entrei na sala, nem olhei. Tu acha que ia dizer que não queria? Claro que não, né? Quem era essa criatura? Dona Jura. Dona Jura. Dona Jura te falou. Dona Jura era outra coisa. Dona Jura era desse tamanho. Dona Jura era um preenchimento de cenário. Dona Jura era campeã de bilhar, que eu fui aprender bilhar, mandaram fazer taco para mim. Dona Jura usava umas roupas mais másculas. Não chegava a ser gay, mas ela era bem máscula, era porradeira. Eu que pedia a Glória para fazer das duas formas, o que ela escreveu e o que eu estava sentindo. E ela deixou eu fazer as duas formas e ela foi quem optou pela minha forma. Claro. E aí, o vestido da Dona Jura era um vestido meu, que eu levei e pedi para copiarem. Me perguntaram, a figurinista, claro, ficou chateada, porque é a criação deles, né? Eu falei, ah, cara, porque esse vestido, ela está na cozinha, ela atende uma visita, ela vai à delegacia, ela vai ao hospital, ela vai ao mercado, ela vai no cartório, ela vai onde ela quiser. É só tirar o avental e ela está pronta para chegar em qualquer lugar. É o vestido de uma mulher do subúrbio carioca, das mulheres que eu conheci a minha vida inteira, necessariamente. E foi isso. E aí... Não necessariamente não precisaria se vestir de homem para poder ter a força que ela tinha de comandar toda a vida dela como ela comandou. Foi brilhantemente. Que ideia maravilhosa você teve de fazer, Dona Júlia, ficar bem mais perto, né? Porque talvez a Dona Júlia mais masculinizada... A porradeira. Mais porradeira, mais... Mais, né? Nessa coisa... Eu botei ela maternal, botei ela braba, mas maternal. E você sabe que as pessoas riem muito. Que é a mãe de todo mundo, né? Que é a mãe de todo mundo. Você sabe que a jura de engraçada, se você analisar, ela não é engraçada, ela é triste. Porque é uma mulher que ela tem um filho que ainda não foi ela quem pariu, que ela é louca pelo filho. Ela ama um homem que a engana o tempo todo e ela tem consciência disso. Ela tem que brigar por aquele espaço daquele bar para não viver tomando calote, para não deixar ter briga e bagunça no bar dela. E no frigir dos ovos ela é sempre sozinha. Até para dançar ela não tem parceiros. Exatamente. Você me chamou a atenção disso. que, ao mesmo tempo, ela sobrevivia com firmeza. Sim. Foi um ensinamento maravilhoso. Ela não era triste, melancólica para baixo. Ela enfrentava a guerra dela e ria quando era para rir e emburrava quando era para emburrar. E seguia o caminho dela. Como as mulheres, em cada metro quadrado desse país, mas, em especial, no Rio de Janeiro, existe uma mulher dessa. Você vai ali em Madureira e acha de dúzia. Aqui, eu fico pensando em uma coisa. Hoje se fala nisso. Mas as mulheres, principalmente as do subúrbio, porque eu tive parentes no subúrbio e minha tia morava em Nova Iguaçu, eu passava as férias lá. Enfim, as mulheres do subúrbio carioca elas são porreta. Sempre foram, Dona Chura, sempre foram. Então, acho que a identificação do país foi isso. Porque a mulher, mesmo de lá, que vai à luta que precisa, ela sofre, mas ela dá aquele revés. Deixa de ser amorosa, deixa de ser maternal, deixa de ser carinhosa, deixa de ser generosa. Exatamente. Exatamente. Já naquela época, ensinando o que deve ser hoje. Você pode ser tudo isso. Você pode ser guerreira, pode ser guerreira, mas com doçura. A guerreira com doçura é muito melhor. Ela vence mais, vence com mais empatia. É a verdadeira lutadora é aquela que sabe quando precisa dar três passos para trás. Para depois dar dez para frente. Aí é que é. Aí é que é. É por aí. Como é que foi a experiência de apresentar um programa Bom Dia Mulher? Ah, foi incrível. Foi incrível. Nossa, a Frazão é uma pessoa querida, o Ney era um querido, a RedeTV nos atendia muito bem na época, o Marcelo. Foi tudo sempre muito bom. Foi curto, porque eu tinha que ficar em São Paulo direto, porque eu era o programa e a minha filha tinha dez anos. E foi complicado, eu não conseguia ninguém para ficar com ela em casa. A pessoa que trabalhava na minha casa tinha cinco filhos, precisava ir embora todo dia. E, assim, como eu sou mãe solo, eu não podia contar com ninguém do pai, de ninguém do outro lado. Então, chegou uma hora, depois do quinto para o sexto mês de contrato, eu tive que pedir ao Marcelo pessoalmente que eu queria, eu precisava parar. e aí me substituíram por duas ou três pessoas e depois o programa acabou. E, assim, mas foi maravilhoso, era incrível. Porque eu brincava, brincava de cozinha, com entrevista, com estética, eu brincava com tudo junto. A frazão era para a dela, aquela coisa de treino e tal. O Ney ficava com a parte de jornalismo e eu ficava com a parte da farra. que é a sua cara. Eu ia de novo, se alguém me chamasse, eu iria de apresentadora de novo. É, né? Gostou, né? Gostou da experiência. E a Solange Frazão, como é que é na cozinha? Na Solange Couto, como é na cozinha? Eu mando pra caraca. Você quer me complicar, quer acabar com a minha raça, você quer me ver inativa, com cara de criança perdida na feira, me dá uma vassoura. É mesmo? Eu não sei varrer. Eu já tentei, mas aí todo mundo que já me viu, até o pedreiro um dia falou assim, me viu varrendo querendo juntar o lixo de uma obra que ele estava fazendo na minha casa. Ele falou, não, 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 a Solange Larga. Aí é muito feio a Solange Varrendo. Não, melhor não, vassoura não. A minha cozinha é uma cozinha que tem... As minhas panelas são lindas. O meu jogo de pacas que eu ganhei no Superchef. Eu brigo, eu não gosto que mexam nas minhas coisas, não. Tem umas panelas para quando alguém vai desenhar na minha casa, usar aquelas. as minhas, não. De jeito, é o dedinho dela. As minhas, não. Minhas vassas... Você é daquelas que gostam do pano de prato, já que você faz ponto cruz, gosta do paninho de prato bordadinho, bonitinho. Gosto para decorar, mas para secar a mão é papel toalha. para decorar é lindo. Isso tem um sabor, tem um visual de infância, de cozinha que existe. Eu não confio em cozinha lisa, sem nada, sem um paninho que eu possa ver que mostra ali a sua personalidade. quem me disse uma vez sobre isso foi Fernanda Montenegro, que para amigos a gente presenteia a gente presenteia com pano de prato, porque é uma das melhores coisas. E eu adoro ganhar, porque aqui também, aqui em casa, eu dou uma passeada na cozinha e sou pai solo de dois. Então, eu tenho... E os dois não sabem fazer nada, isso que é o pior. Não, o meu mais velho cozinha, cozinha bem. Hoje mesmo foi ele que fez o almoço, fez um miolo de alcatra muito gostoso com uma batata crocante, ficou maravilhoso, uma farofa, foi maravilhoso. Só que eu estava trabalhando aqui, só fui almoçar 15 minutos atrás. Meu Jesus! Mas é bom, né? É bom. Eno está começando a aprender, a gente está começando a botar ele no eixo, porque ele está naquele esquema, teve babá até sete anos, a avó, foi primeiro neto, primeiro bisneto, primeiro sobrinho, primeiro filho do pai, aí você já imagina, né? Aí pronto, né? Aí, para botar no eixo é difícil, é mais complicado. A coronela, a coronela era um outro personagem marcante. 342, porque normalmente diz que é 171, ela era tão 71 que ela era 342. Figuraça, velho, figuraça. E tem umas coisas que eu faço atuando, que eu paro e penso assim, meu Deus do céu, não era eu, não é possível, não fiz isso, não. Seu autor escreveu uma cena que ela está numa janela, não vou esquecer isso, porque o diretor ria atrás da câmera, mas ria, o câmera ria, e eu fazendo e olhando para eles e pensando, por que esses porcarias não param de rir, a gente acaba logo com isso? Era uma cena que ela está atrás da janela ouvindo um funk, porque ela, para todo mundo, ela dizia que odiava funk, mas ela está atrás da janela, aí eu peguei, do nada, eu botei o dedo assim, até o chão. Quando eu mesma vi, eu mesma não acreditei. Não acreditei, eu fiz isso. E você joga muito isso, Solange, muito isso nos seus personagens, eu acho que é esse lance que você faz, que dá a vida e a personalidade, que é ruim quando... Eu sou uma atriz, Luiz, eu sou uma atriz muito visceral, eu sou uma atriz que eu não tive curso, eu aprendi com os antigos, eu aprendi com o seu Dionísio de Azevedo, com o Rolando Moldrinho, que foi o meu pai na primeira novela que eu fiz, com a dona Norma Bengel, com a dona Iona Magalhães, que era meu ídolo de criança, com a dona Lara Cardoso, com o Rubens de Falco, com o Célia, eu aprendi, fui aprendendo com essas pessoas. Arrepio, só desses nomes, só de você falar. Então, isso não está escrito em nenhum livro, em nenhum anual, não tem, não é receita de bolo, eles foram me dando, me direcionando, faz isso, faz assim, dá para a luz, para cá, câmera para lá, é aqui, se coloca aqui, e aí eu pedia para passar texto e era muito bonitinho e todos eles sempre foram muito generosos comigo no começo e aí quando eu pedi para o Dionísio, o Dionísio ia dar um curso, a primeira vez que eu ouvi falar em curso, na casa dele, em São Paulo, aí eu falei para ele que eu queria fazer o curso, ele falou, você quer aprender o quê? Você quer desaprender o que Deus já te deu? Eu achei que ele estava de má vontade comigo, tá? Solange, quando você decidiu, quando é que começou isso tudo, quando você resolveu ser a atriz que você é? Desde 27 anos de idade. É mesmo? Meu pai sentado, eu sentada na perna dele assistindo televisão, aquela televisão com bunda, com aquele canal, pleca, pleca, pleca. O canal fazia barulho? Preto e branco. E aí meu pai, coitado, ele assistiu Repórter Esso. Quando eu deixava, porque eu sempre estava na frente, aí ele via chacrinha, aí eu ficava tentando imitar a chacrete. Maga é igual cabo de vassoura, mas, gente, mas não era isso que eu queria. Aí, quando entrava a novela com a Iona Magalhães, acabou, parou. Aí eu dizia para ele assim, pai, eu vou crescer, eu vou ser que nem ela, mas eu quero o cabelo dela também, porque vamos combinar que o cabelo de Iona era o cabelo de Iona, não é? Ela tinha aquele cabelão, aquele negócio. que maravilhosa, linda, feminina de doer, até o andar daquela mulher ao respirar, dela era elegante, feminino, cheiroso. E você sabe que nos imigrantes eu fiz duas fases, fiz a primeira e a terceira. quando eu me dei conta que Iona ia entrar na novela e que eu tinha uma cena com ela pau a pau, menino, não teve moseque que parasse a meia dor de barriga. Não teve coisa nenhuma que... Eu fiquei muito, né? Eu perdi o sapato na cena, mas eu fui, não perdi o fio, não. Eu fui. Naquela época, eu entrei na cozinha da fazenda que eu ouvi ela dizer que gostava de suspiro. Aí eu entrei na cozinha da fazenda e pedi, que a gente gravava na locação mesmo. Aí eu pedi meia dúzia de ovos, as claras, e pedi açúcar e fiz suspiro cremoso para ela. Minha, nossa. Pronto, ganhou, ganhou. Ganhou a colega de cena e a ídola, né? Então, assim, depois daí, depois do dizer de criança com 15 para 16 anos, eu comecei a desfilar moda porque eu era muito magra, né? Sempre fui muito magra. Eu ganhei corpo com... Quer dizer, na opinião das pessoas, as pessoas, você era toda gostosona. Mentira, eu era magra e com estela de fora, ele ia cuidando de um dos outros. E aí, eu desfilava passarela porque eu pensei, se eu for manequim, uma hora eu vou parar na televisão porque eu não tinha caminhos. Eu era uma urbana do Rio de Janeiro, na minha família, minha mãe enfermeira, meu pai funcionário do Ministério da Fazenda, nada a ver com coisa nenhuma, não tinha primo, nenhum tio, ninguém do meio. E, naquela época, artista era prostituta e o homem artista era malandro, né? E, você chegou nessa época em que a carteirinha, não, a carteirinha era uma carteira da Polícia Civil que se tirava ali na delegacia que acho que ainda existe, na Gomes Freire. E eu fiquei muito contente há uns 20 anos atrás. Ah, foi quando eu fiz o Renascer que a dona Fernanda foi contracenar com a Inácia. E aí, eu batendo papo a respeito da carreira, ela falou, eu comentei que quando eu comecei tinha que ter que tirei essa carteira. Ela falou, mas eu tenho a minha carteira dessa. Aí, depois, quando eu fui trabalhar com a dona Laura Cardoso na viagem, eu comentei isso com ela, ela falou, eu também tenho. Aí, eu falei, ah, pô, vocês têm, por que eu não posso ter? E era uma carteira que você tinha que ir lá na delegacia, se fichar, nome, CPF, IRG, data de nascimento, endereço, e colocar o que você... Aí, eu botei artista, manequim, não era modelo, modelo na época significava outro negócio. Manequim, artista, e aí, botei por minha conta atriz, né? Que não existia registro. Não tinha, até de nada, né? O registro profissional data de 1978, mais ou menos por aí. A minha, o meu número profissional é 4.410 de registro na carteira no Ministério do Trabalho. Então, é assim, e aí eu tirei essa carteira, e aí, por que? Com essa carteira, você podia andar na rua, era militarismo, era a época da ditadura, e para você, depois de 10 horas da noite, homem tinha que ter essa carteira para não ser preso por vadiagem e mulher para não ser preso por prostituição, que era compreendido que você, a partir das 10 horas da noite, você estava na rua vadiando ou se prostituindo. se tinha essa carteira, você era um profissional. Minha nossa, devia ser tempos difíceis. Agora, o que eu queria falar com você sobre essa questão de você, quando você falou que vocês fizeram, gravaram na fazenda, porque vocês gravavam em locação. Isso tem uma diferença muito grande, isso tem um valor muito grande, vocês estarem naquela locação fazendo aquela novela, aquele filme, aquela coisa, ao invés do estúdio. Não, eu vou te falar que hoje em dia não, há uns anos atrás até um pouco, mas é que a nossa cenografia, você sabe que nós somos a teledramaturgia mais premiada do mundo, não é? Sim. E eu gasto o andar mesmo de dizer assim, isso é falta de humildade, não é falta de humildade, não, não me diz você botar o meu nariz na minha cara com o sargento que ele me ensinou, como o meu pai me dizia também, e reconhecer o meu valor e o valor dos meus. Se eu faço parte de uma teledramaturgia que é premiada todos os anos como a melhor do mundo, se eu faço essa teledramaturgia é porque eu sou uma das melhores do mundo. Lógico. Ou não é lógico? É óbvio. Ah, porque Hollywood, tá, Hollywood, ok, eu bato com a lá, mas não é por isso que eu deixo, eu não sou tão, não ganho 1% do que eles ganham, começa assim, e não sou tão famosa quanto eles mundialmente, mas sou conhecida em mais de 100 países. A minha obra já foi para mais de 100 países. É muita coisa. Você chegou a viajar, Solange? A viajar? para o trabalho, não. Eu sempre fiz as coisas muito nacionais. Muitos colegas viajam, estou do próprio clônico. Não, eu digo para o lançamento das novelas, é porque as novelas brasileiras não, não, não é? Então, assim, os nossos cenógrafos e os nossos, os meninos que executam, eu presenciei, ninguém me contou, mais de uma vez, técnicos de cenografia de Hollywood dentro da TV Globo, pedindo para saber que efeito era aquele daquela folhinha que faz assim na parede. Um negócio que de repente a gente passa e faz assim na parede, olha, uma sombra. Aí vem aquele tampa de macacão com um gorro, pega uma folha de palmeira, bota entre a luz e faz assim, chacoalha a folha e o cara de Hollywood diz assim, olha. Como? E não tem computador que faça aquilo. Então, eles ligaram a chuva dentro do estúdio, os cenários e depois que as câmeras passaram a passear dentro dos cenários e hoje em dia não, que é fascinante. Você vê renascer, você vê essa inocência na fazenda, ele não está na fazenda coisa nenhuma, ele está dentro do estúdio. A casa dele é dentro do Projac. Então, assim, é de uma riqueza. Eu tenho paixão pela arte dos cenários porque eles estão de uma riqueza de detalhes. O paninho, a vitrola, a máquina fotográfica, o lençol, a xícara, a arma, a farda, o vestido, a joia, eles são de uma minúcia, de uma riqueza. Eu, quando estou trabalhando, eu faço questão de ir lá nos centros onde guardam-se as coisas, nos acervos, para cada vez conhecer mais sobre a minha arte, pela qual eu sou apaixonada, sou apaixonada por ela num todo. Então, assim, eu não sinto... Quando eu gravava na Fazenda, a última novela que eu gravei em Fazenda foi A Viagem, que era lá fazendo... Você pôde a viagem também. Fez o saudoso Pedro Amadeu que fazia Meu Marido com a Dona Laura, com o Falabella, com a Torlone, com o Fagundes. Então, depois que pulou-se para dentro do estúdio, a própria Tenda dos Milagres, a própria Sinha Moça, a gente fazia dentro dos estúdios da... na usina, ali na Herbert Richard, que era um estúdio desse tamanho. eu não sei que milagre eles faziam, porque aquele diálogo estava tão grande. Então, assim, para mim, não tem o estúdio há muito tempo que sempre me satisfez, tanto quanto a locação. Solange, hoje, agora, você está indo para o SBT? Foi para o SBT? Não. Não? Não? Eu tive notícias que você iria fazer. para o SBT? Não. Desculpa, a pergunta não foi bem feita. Você iria fazer alguma novela no SBT? Nada... Nem me avisaram. Nem se foi, não te avisaram. Se foi, convidaram, esqueceram de te ligar. Deve ter um ator em mim, é lá. e agora... Essa é uma empresa que eu nunca trabalhei, nunca me chamaram para trabalhar. Eu fiz alguns programas de participação lá, mas novela nunca me chamaram para fazer. Nunca. O que eu acho interessante aí nessas... Tanto na Record, Antiga Manchete, enfim, o que eu acho interessante é que está todo mundo produzindo. Acho muito bacana ter novas oportunidades, oportunidades, você também deve sentir isso. Nós temos Netflix, HBO, nós temos tanta coisa. Tanta coisa. Eu desde a pandemia, Luiz, que eu não parei de trabalhar, graças a Deus. Muita gente... Você parou de trabalhar, você não é mais artista, não é mais atriz. Não, eu continuo sendo atriz. Primeiro que não vai dar para deixar de ser atriz, não é? É minha profissão. E durante a pandemia, por exemplo, eu fiz um filme para a Netflix, que foi o Barba, Cabelo e Bigode. durante a pandemia, no outro da pandemia mesmo. A gente fez, foram quatro meses de filmagem nas ruas lá da Penha, locações na Penha. A gente não teve estúdio, por exemplo, no filme. Era tudo lá no lugar. Lá para cá, eu já fiz quatro séries. Então, tem uma que estreia agora, dia 12, que é Toda Família Tem, que está muito bom. Muito bom. Tem comédia? Toda Família Tem. Pronto. Tudo que toda Família Tem. Eu faço a matriarca. Estou dentro, vou assistir. Você vai rir muito. Hoje, fiquei por quase duas horas dando entrevista para os jornalistas em rodízio, e teve uma menina que falou assim, olha, quando eu assisti os dois episódios que me deixaram ver, eu identifiquei vários momentos da minha família ali, que toda família tem. Toda Família Tem. Acabou o gasto, não comprou antes. Por quê, rapaz? Hoje é domingo, o gasto só acaba domingo de noite. o arroz está no fogo, quase secando, acaba a focadinha. Então eu fiz no Corre, que está no ar e indo ao ar aos domingos na TV Globo. No Corre, estou vendo. E acabou vindo para a aberta. Tem uma outra que eu fiz, que agora não vou lembrar, que o Luiz é que sabe. O Luiz é que sabe tudo da minha vida. Não dá para dizer que você parou, porque dá para te ver toda hora. Está lá no Suburbanos e tem uma participação. Suburbanos, Encantados. Eu fiz uma participação em Encantados, fiz participação duas vezes em Suburbanos. E Suburbanos, na verdade, eu fiz três meses que eu fazia mãe do personagem, o Rodrigo. A que falava pouco baixo, não é? Jefinho! Piranha! Piranha que só ela. Piranha que só ela. Você sabe que eu fui gravar no Mercadão, fui filmar no Mercadão. e eu estava vestida de personagem. Eu estava com quem naquela hora, meu pai? Eu acho que... Com o Babu. Aí o Babu falou assim, só quando eu entrei, eu vi que o cara estava me dando camarão lá fora, 20 contos, vamos lá, bora? Aí saiu eu do lugar onde a gente tinha que ficar, andando com um short, com... Estava magra. e lá vou eu no meu short, com a bela acima do bucho, salto, e lá vou eu pelo... O cara não veio passar a mão na minha bunda, rapaz? Ah, meu Deus do céu! Claro! Uma piranha desse tamanho, eu tenho 1,78m de altura, com salto 10. Com salto... aquele short de bela bunda. Sabe aquele bela bunda? Andando pelo mercadão? Ah, velho! Está na mão! Ah, meu Deus! Claro que ele não chegou, ele veio na intenção, eu parei e só olhei, fiz assim, ó. Aí você já viu que o negócio... A mão dele fez assim. Tem umas coisas muito boas de trabalho, velho. Tem umas coisas muito maravilhosas. Então, eu não parei de trabalhar desde a pandemia, graças ao meu bom Deus. A pergunta dessa pessoa, eu não entendi, porque ela não assiste televisão, não, porque você está em todos os lugares. Onde eu vou, eu falo, olha ela lá, olha ela lá, olha ela participando disso. Qualquer... Aí tem gente que fala assim, vem cá, eu vi uma foto tua, uma foto meio assim, é antigo aquilo? De quê? No outdoor, lá perto da rodoviária. Eu falei, é uma propaganda, esse negócio de funeral. Eu falei, é, sou eu mesmo. Fez propaganda de funeral. Eu falei, alguém tem que avisar que alguém morreu. Alguém é proibido fazer comercial de funerária? Não é. Não pode? Muito bom. Alguém tem que avisar, ué. É. Olha os gente. Aí, vai em tal lugar assim, num lugar tal, telefone tal, comprar, pra ninguém te enrolar e tal, nananá, pronto, já ajudei, ainda ganhei meu dinheiro. Ganhou seu dinheirinho e avisou que na hora de precisar, vai lá na funerária. solange, olha, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas eu ficaria aqui muitas e muitas horas com você, porque você é a pessoa mais incrível, mais empática. uma grande atriz, sem frescura, sem coisas, geralmente dá nisso um bom papo, uma boa conversa. Eu gosto, eu gosto de conversar, eu gosto de falar do meu trabalho, eu gosto de falar da minha arte, no geral, das pessoas, de todo mundo que é, porque o pessoal que vê na tela, na telona ou na telinha, não imagina a quantidade de gente que tem atrás. quantidade de chefes de família, homens e mulheres que estão ali para poder fazer com que o nosso trabalho na frente da lente aconteça, para que ele possa assistir uma coisa de qualidade. Não tem noção, às vezes falam tanto bobagem, pensam tanto a besteira, acham, eu digo, não acham não, coisinha, que eu não perdi para você achar. Acham não, coisinha. Antes da gente... Eu sou uma apaixonada para a minha arte e fico horas falando dela, se preciso for. É, mas é bom falar, é bom conversar sobre a sua arte com você, porque você, em particular, você ganha o Brasil, você ganha a gente de uma forma, você consegue trazer a gente para dentro da televisão e viver aquela situação. em breve eu tirei uma surpresinha para vocês. Pois é, é comédia, é drama, é qualquer coisa que você faça, você faz a gente viver aquela situação. Você sabe que eu escrevi o Receitas de Botequim, que foi um best-seller, vendeu 156 mil cópias. Nossa! É um livro de receitas e que eu não dei o prefácio, nada para ninguém fazer, eu mesma que fiz tudo. E agora eu escrevi, Meus Camarins, Minhas Entranhas. Olha! Forte! E eu conto, conto os tombos e conto as pingas. Porque se você contar só os tombos, não vale, tem que contar as pingas também. Lógico, né? Claro, né? Então, assim, só não bota o nome nos outros para não dar confusão. Melhor. É quase uma autobiografia, mas tem muitas coisas assim... Eu estou muito apaixonada por tudo, porque eu não sei, eu não sou escritora, eu sou uma contadora, é diferente. Eu sou uma contadora da minha própria história, então, eu contei a minha própria história. Agora está sendo editado, se Deus quiser, até o fim do ano. estaremos lá para... Entrando nas minhas entranhas e visitando os meus camarins particulares e pessoais. Nossa! Gostei muito disso aí. E estaremos lá para fotografar todo o lançamento, hein? Sr. Lógico, olha, que prauseiro, eu queria te agradecer por tanto que você faz, por tanto que você nos faz. Obrigada. Rir, sentir, chorar... Muito obrigada. ...e pensar na vida... É de coração, pode ter certeza que é de coração. Você faz isso e, através da sua arte, você nos dá tanta alegria, nos dá tanto prazer em saber que o brasileiro tem mesmo, como você diz, os maiores artistas do mundo, os melhores artistas do mundo. Somos mesmo, modéstia nenhuma. Na cenografia, na interpretação, enfim, viva, o artista brasileiro, aquele que cria, aquele que escreve, aquele que interpreta. Um beijo enorme, apaixonado por você. E estou adorando você na internet. Obrigada. Não é brinquedo, não, na internet, é você. É, não. Ah, meu amor. Até logo. Um beijo enorme.